Olá, suas maravilhosas! Meninas, eu vou deixar um vídeo aqui no canal pra vocês de um pedacinho do treino que eu dei pras minhas alunas, de protocolo Tabata, tá? É um protocolo de treino que com 4 minutinhos você super acelera seu metabolismo. Ele fica 48 horas acelerado, ajudando você a queimar gordura. Então, faça esse treino aqui, depois coloca aí nos comentários. Se você ficou, ó, ofegante, dá uma explosão muscular, coloca aí pra mim e coloca quais vídeos você quer ver aqui no canal. E, ó, aproveita a aula. Vai lá! Já vamos começar com o agachamento com salto, ó. Ativa o abdômen, coluna reta, descida o mundo atrás, subir ou saltou, ou sobe na ponta do pé. Aí, sobe o braço junto, porque quanto mais movimento, mais queima de gordura tem, tá? Segundo exercício, pulando corda. Ou você vai pular aqui, ou você vai pular aqui. Você escolhe sua perna, só que braço, ó, pulando corda, gente. Tem que fazer esse movimento, combinado? Aí, a gente vai fazer um de abdômen, pé, com carga. Quem não tem carga, não tem problema, faz só com a mão. Então, afasta aqui. Olha como é esse abdômen, gente. Braço lá em cima. Eu desci no agachamento, eu cruzo o meu braço na frente, vou lá na outra perna e subo. É isso aqui só, tá? Depois eu troco, ó. Eu faço o outro lado, tá? Então, a gente vai fazer esses exercícios no primeiro bloco. Vamos começar? Bloco um na área, vamos lá. Deixa eu ligar uma música aqui. Deixa eu ver. Prepara. Agacha com o calço, ativa. Vem. É um saltinho tipo, ó. Pontinha do pé, pontinha do pé. Vem. Segura essa barriga pra dentro, vai contraindo. Aí. Corda agora, hein. Prepara. Pulando. Balança esse braço. Ativa esse abdômen. Bora. Fora. Aê, afastou. Aliás, marchando. Vai pegando o seu peso. Vai afastando a perna. Sobe esse peso lá em cima. Ativa aqui. Desce e agacha. Cluta no frente. Vai lá no pé. Na subida, você solta o ar. Vem. Vem. Trocou. Outro lado. Vai lá. Troca. Ativa. Vem. Bora. Joga esse bumbum pra trás, hein. Joga esse bumbum pra trás. Aê. Fechou aqui. Prepara o agachamento de novo. Vamos lá. Afastou. Abra o peito. Ativa. Vem. Na hora da descida. Pesos lá no calcanhar. Vem. Aê. Tivemos certinho. Tivemos. Tivemos. Aê. Respera. Vamos lá. de quarta agora, hein. Vem. Acelera essa quarta. Imagina que você tá pulando numa velocidade. Vai. Bora. Bora. Aê. Peguei. Vamos lá. Sobe. Ativa. Agacha. Desce. Vem. Solta a parte da subida. Vem. 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 Vamos trocar o lado da mão. Tá? Vamos lá. Ativei. Bora. Vem. 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 Aê. Chegou até aqui. Parabéns, meninas. Ó, gente. Eu vou me despedindo. Beijão, meninas. Vamos lá.